O filho do vereador de Nova Iguaçu, Marcelinho, amigo das crianças do PTN, foi baleado em tentativa de assalto no bairro Monte Líbano da Baixada Fluminense. Roda! Jefferson Douglas Lucena Loureiro estava num carro quando criminosos se aproximaram e fizeram vários disparos contra o automóvel. Após o atentado, a vítima perdeu o controle da direção do veículo e bateu no muro do Colégio Castorina Faria Lima, em Nova Iguaçu. Jefferson está internado em estado grave no Hospital da Posse. O vereador postou mensagem em seu perfil no Facebook, na qual pede orações, força e que Deus ajude seu filho. Agentes da Polícia Civil fizeram uma perícia no local e estão à procura de imagens de câmaras de segurança que possam ajudar nas investigações. O delegado trabalha com a possibilidade de tentativa de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Apoie por 10 em 2021. Assim, os naturais terceiros explicadores são hospitality que possam ajudar nas investigações.